Olá família, sou o professor Marcos Paulo e estamos em mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia, percorrendo as ruas, os locais históricos da querida, eterna e gloriosa cidade de Goiânia. Desde já agradecendo a você que é inscrito no canal, quem não é ainda se inscreva, ative as notificações, ative o sininho para que você não perca nada do que possamos estar produzindo neste canal que não tem outra finalidade a não ser propagar as glórias, a história de Goiânia. Me encontro neste 6 de junho, um domingo um pouco chuvoso de 2021, na Praça 13 de Maio, conhecida também como Praça João Pessoa, um lugar histórico, privilegiado de nossa cidade, onde nós vamos encontrar os antigos estabelecimentos comerciais, os locais, os antigos estabelecimentos comerciais, as antigas farmácias de seu Laerte Gemi, seu Duval Corrêa e tantos outros estabelecimentos comerciais desta localidade que no passado era o centro de convergência, um grande local de encontro das pessoas, pois aqui existiam as antigas portas de Roma, os antigos arcos que eram designados, ou designavam este lugar como portas de Roma, praça também que já se chamou Maciel Pinheiro. E no passado tinha o nome de Praça 13 de Maio, pois Goiânia é pioneira na quebra dos grilhões, no combate à escravatura. Logo, Goiânia traz na sua bandeira uma águia, rebentando os grilhões. Em 13 de Maio, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, a Redentora, Goiânia já não tinha negros escravizados. Logo, esta princesa apresenteia a Goiânia com a belíssima imagem de Nossa Senhora do Amparo. Não é à toa que esta praça, no passado era conhecida como Praça 13 de Maio, pois ela está, o seu nome está ligado diretamente à história da abolição, da escravatura de Goiânia. Mas na esquina da praça, nós vamos encontrar um obelisco, elemento da cultura egípcia, que vai ter lá suas explicações para dissipar as trevas, para saudar o Deus Sol, tinha lá seu significado na cultura egípcia, elemento também muito usado nas lojas maçônicas, pela maçonaria. Mas aqui posto, além de ser, como lemos na placa, Praça João Pessoa, homenagem do povo de Goiânia, em 19 de outubro de 1930, quer assinalar este obelisco, que neste local realizou um comício o João Pessoa. Por isso, a identificação deste local como Praça João Pessoa, porque segundo a tradição dos antigos, o famoso João Pessoa aqui realizou um comício. Então, no local da realização desta grande reunião política, se ergueu um obelisco e se renomeou a praça como Praça João Pessoa. Homenagem do povo de Goiânia a este grande político morto, assassinado na cidade do Recife. Em minhas mãos, um encarte do diário de Pernambuco, número 7, Recife, em 2 de julho de 2001. É um encarte um pouco antigo, mas com informações preciosas. Crimes que abalaram Pernambuco. A morte de João Pessoa. E aqui nós vamos ter informações muito importantes para o nosso povo, para o registro neste vídeo. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, ex-governador da Paraíba. Morto em 26 de 7 de 1930 e nascido na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba, em 24 de 1 de 1878. Nascido na Paraíba, na cidade de Umbuzeiro e assassinado na cidade do Recife, em 26 de 7 de 1930. Data que figura nesta placa de bronze. Assassinado, como sabemos, por João Duarte Dantas. E vamos encontrar neste precioso fragmento do jornal, do diário de Pernambuco, algumas informações que transmito para vocês, para o registro histórico, para a nossa memória, para que ao passarmos pela antiga Praça 13 de Maio, hoje identificada por alguns como Praça João Pessoa, ou os dois nomes, Praça 13 de Maio ou Praça João Pessoa, vamos estar nos referindo ao mesmo local. E a homenagem aqui consta a este grande vulto político que, com a sua morte, com o seu assassinato, se mudou o nome da capital paraibana e se mudou a bandeira daquele lugar onde figura o luto permanente pelo assassinato de João Pessoa. Olha só o que temos aqui. Até Padre Cícero tentou levar a paz onde só havia ódio e violência. A década de 30 é uma década que marca a nossa história. Em Goiânia, houve grande rebuliço em 1930, que logo, logo, em outros vídeos, vamos estar destacando fragmentos deste período histórico, a década de 30. Mas vejamos a participação de Padre Cícero para mediar os conflitos. Em maio de 1930, o Padre Cícero Romão Batista mandou mensagem a João Pessoa pedindo paz na Paraíba. O que dizia Padre Cícero? Peço permissão ao ilustre amigo para manifestar minha dolorosa impressão diante dos tristes acontecimentos que, ora, se desenrolam no estado da Paraíba. Caso me fosse permitido, pediria ao iminente amigo, mesmo com sacrifício de quaisquer paixões pessoais, procurar uma solução que pusesse fim a esse lamentável estado de coisas em que vidas preciosas à riqueza da terra paraibana estão sendo destruídas na voragem de uma luta fratricida. A preocupação daquele religioso, do inesquecível Padre Cícero Romão, frente aos acontecimentos, os ânimos que estavam abalados em Paraíba e Pernambuco. Espero que o amigo veja as minhas palavras, o grande desejo que tenho de ver a nossa pátria próspera, calma e feliz. Como amigo que sou de Vossa Excelência e do povo paraibano, tomo a liberdade de sugerir a Vossa Excelência a conveniência de retirar as forças do campo de luta e logo que seja reconhecido o nosso presidente eleito da República. Vossa Excelência, com honra e superior dignidade, caráter forte e inquebrantável, voltar ao alto cargo de ministro do Supremo Tribunal Militar. Cargo este que Vossa Excelência tem exercido com elevado patriotismo e sábia prudência. O Padre Cícero era um homem atento, antenado com os acontecimentos políticos da nação. A resposta de João Pessoa, veja, o Padre Cícero fez todo este apelo e João Pessoa responde ao telegrama nestes termos. Padre Romão Batista Juazeiro, respondendo ao telegrama de 13 do Corrente, do meu caro amigo, é com verdadeiro pesar que deixo de atender seu pedido. João Pessoa se recusa a atender ao pedido do Padre Cícero. Não me sinto com qualquer responsabilidade nos tristes fatos que se desenrolam em princesa. Ninguém os lamenta mais do que eu. Estava todo entregue aos deveres do meu cargo, cuidando sinceramente do bem da minha terra, quando a paz, a vida e o trabalho do Estado foram inopinadas, insolitamente perturbados e comprometidos pela ofensa de José Pereira e seus assalariados. A todos ameaçavam e prometiam dominar pelo trabuco. Não me era possível, com as minhas responsabilidades, cruzar os braços diante de tanta fereza. Agir, mas as nossas forças têm se mantido na defensiva. Quero minorar o sacrifício e poupar vidas. Aceitar a proposta do meu nobre amigo, perdoe minha franqueza, seria sacrificar a própria dignidade e trair os meus conterrâneos. Estou dentro da lei. Os criminosos, pois, deponham as armas e se entreguem confiantes aos ditames serenos da justiça. Neste telegrama, o apelo do padre Cícero para que venha a paz no território paraibano, em toda essa região, e a resposta do político, de João Pessoa, do governador, frente aos acontecimentos, consciente de estar no exercício do seu dever. Ainda, depois deste dilema do telegrama, onde o padre Cícero pede para que se acalme os ânimos, e João Pessoa responde que há de seguir adiante, ainda na página 5, onde há uma esfinge, uma fotografia já do corpo de João Pessoa, há também um outro registro que eu faço questão de passar para vocês. O presidente da Paraíba já estava no Recife para visitar seu amigo, o juiz federal Cunha Mello. Depois da visita, João Pessoa retirou alguns retratos no ateliê, que considerou uma temeridade vê-lo circular sozinho pela cidade quando era tão tenso o clima político. Almoçou num restaurante Leite, na Praça Joaquim Nabuco, e de lá, pelas 17 horas, foi tomar café na Confeitaria Glória. Na Rua Nova, acompanhado de Agamenon Magalhães, Caio de Lima Cavalcante e do comerciante Alfredo Dias, vejamos os vultos, as figuras políticas que acompanhavam João Pessoa nesse trajeto, neste passeio pelo Recife, pelo centro da nossa capital. Poucos minutos depois, um homem aproximou-se do grupo, apontou a arma contra o presidente da Paraíba e disse Sou João Duarte Dantas, a quem tanto injuriastes e ofendeste. Continuou acionando o gatilho e atingiu João Pessoa com três tiros. O presidente da Paraíba estava ferido mortalmente. Aqui, o registro, que já é do conhecimento de todos nós, do Paraibano, dos fatos que se deram com a vida do Paraibano, nascido em um buzeiro e assassinado no centro da nossa capital, no centro do Recife, na Confeitaria Glória, tomba, vítima de tiros, João Pessoa, que era, à época, o governador da Paraíba. E neste local, com um obelisco que assinala o local onde ele realizou grande manifestação política, a homenagem do nosso povo, dando também nome a esta praça conhecida pelo nosso povo como Praça 13 de Maio em virtude dos acontecimentos do período da escravatura e que também, pela forte ligação do político, do inesquecível João Pessoa com a cidade de Goiana e pelas suas atividades políticas também neste solo sagrado, a homenagem do nosso povo com este obelisco, assinalando o local aonde ele realizou um grande comício, uma grande manifestação política, segundo a memória dos mais antigos, a oralidade da querida, eterna e gloriosa cidade de Goiã. Sigamos juntos, indo a todos os lugares para propagar a nossa história, pois os fatos aqui ocorridos, sejam de que natureza for, orgulham e engrandecem Pernambuco, também engrandece o Brasil e nos enchem de orgulho. Vamos juntos propagar a nossa história. Venha conosco para o canal do YouTube Águia de Goiana. Propaguemos a nossa história, levemos o nome de Goiana ao ponto mais alto. Por Goiana, por sua história, avante! Então, vamos lá!